Música Corcer Virgínia com 4 fileiras de fecho reforçado em aço e 28 barbatanas. Tanto dá pra você treinar quanto você usar no seu dia a dia. E ele é super discreto, nas cores preta e nude. Nós temos aqui um reforço nas costas e é um tecido de alta compressão. Então fica aí a dica. Se vocês perceberem, as nossas barbatanas são estrategicamente posicionadas. Tanto na lombar e tanto nas laterais pra não te machucar. O nosso fecho, as costas dele é acolchoada. Então se ele não vai lhe machucar. Fica aí uma dica. Nosso corcer Virgínia com 4 fileiras de fecho reforçado em aço e 28 barbatanas. Tanto dá pra você treinar quanto você usar no seu dia a dia. E ele é super discreto, nas cores preta e nude. Nós temos aqui um reforço nas costas e é um tecido de alta compressão. Então fica aí a dica. Se vocês perceberem, as nossas barbatanas são estrategicamente posicionadas. Tanto na lombar e tanto nas laterais pra não te machucar. O nosso fecho, as costas dele é acolchoada. Então se ele não vai lhe machucar. Fica aí uma dica. E aí E aí O que é isso?